Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Carla Lemos. Primeiro quero agradecer as companheiras pelo convite para falar sobre o lege feminismo, parabenizar pela realização do encontro, que eu tenho certeza que vai ser e está sendo um sucesso. Meu nome é Ana Carla Lemos, sou de Recife, Pernambuco, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Uma das coisas que as meninas me pediram para fazer foi responder algumas perguntinhas. Nessas perguntas tem como foi o processo da minha entrada no movimento lege na minha cidade. Bom, como eu já falei, eu sou de Recife, eu acho que essa construção do movimento se dá de uma forma muito lenta, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que se relacionam com mulheres e bissexuais, porém essa construção do movimento lege por mulheres bissexuais ainda é um processo lento que vai depender muito das companheiras que estão no movimento. Eu comecei em 2006 a construção de um jornal, que se chamava Jornal Luas, que era um jornal que a gente distribuía nos guetos, nos ônibus, nos metrôs, para falar um pouquinho do amor entre mulheres e como se dava essas relações, o mundo, as festas, os eventos LGBTs, as ONGs que estavam trabalhando no momento. Então, esse jornal foi fundado por mim e por Elisão de Lanunes, que hoje mora em São Paulo. A gente distribuía esses jornais como forma de articulação política, de pensar nossos pares, de saber um pouco sobre a cultura LGBT, que era uma das coisas que a gente sentia muita falta. Nessa organização, a gente resolveu fundar um grupo, que foi o Grupo Luz. E nessa organização desse grupo, a gente passou por um processo de formação entre nós, a gente fez vários cursos de formação também com outras mulheres, com o intuito de pensar e organizar essas mulheres para que estivessem junto conosco no movimento lésbico, especialmente, pensando o que nos oprimia e o que nos unia também, nos fortalecer enquanto sujeito político. Só que o movimento aqui em Recife, Pernambuco, ele já tinha uma articulação desde o final da década de 90. Esse é um tema que eu estou estudando para a minha dissertação de mestrado. No meu TCC, eu trabalhei a Organização do Movimento Lésbico no Brasil e entrevistei algumas mulheres de São Paulo, do Rio de Janeiro, para pensar como foi essa organização e essa organização se deu um pouco dentro do Grupo Somos, mas depois teve o rastro, como a gente chama, para que as mulheres se organizassem, fora da estrutura do... não posso dizer totalmente fora, mas que elas se organizassem enquanto mulheres e pensassem as pautas específicas. Em Pernambuco, foi fundado primeiro o Grupo Amor, foi fundado primeiro o Amor, que é o Grupo Movimento e Articulação Homossexual do Recife. Esse grupo foi fundado por mulheres e homens, para pensar a diversidade sexual aqui no estado. Depois foi fundada a ANE, que é a Associação de Mulheres Entendidas, e assim foi se organizando o Movimento Lésbico. Antes, inicialmente no Movimento Feminista, porém, por conta de algumas questões, as pessoas preferiram, a maioria delas, preferiram seguir pelo Movimento LGBT. E dentro desse Movimento LGBT se criou-se essa pensão nas identidades específicas. hoje foi pensado a Organização do Movimento Lésbico, a Organização das Mulheres, que tem sido muito importante nessa articulação aqui no estado. Hoje tem vários grupos, tem alguns grupos que lidam com essa temática. Um deles é uma rede, que é uma das principais articulações aqui, que é o Colégio Coletivo de Lésbicos e Mulheres Bossexuais de Pernambuco, que reúne ativistas independentes e também alguns grupos que estão articulando o movimento lésbico aqui. Então, esse foi um pouco da minha entrada no movimento quanto sujeita de direito, mas depois eu senti a necessidade de trabalhar essas questões na academia. Foi em 2011 quando entrei para fazer ciências sociais na UFPE e fiz meu TCC sobre essa temática. E depois, agora no mestrado, eu estou pensando o movimento lésbico aqui no estado de Pernambuco. A gente mantém em contato com todos esses grupos que eu já mencionei, né? O Amor, a AMI, o Grupo Divas, o Grupo Labris, o Bloco da Diversidade, o Movimento LGBT do Anjo Norte, o Fórum LGBT de Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco. Então, são grupos que estão pensando um pouco essa diversidade sexual aqui no estado. As principais atividades organizadas por nós era muito mais a questão do fortalecimento político da gente, né? Para que a gente pudesse estar nesses espaços, esse processo de formação. e também alguns atos públicos, né? Para que algumas políticas públicas fossem implementadas, a gente organizou aqui em Pernambuco vários atos, né? Para pensar a coordenadoria LGBT do estado, pensar as políticas específicas para as lésbicas, como aqui a gente tem um ambulatório LGBT específico, né? Para a gente, onde o atendimento é direcionado e sensibilizado para que nós mulheres possamos chegar no consultório médico e dizer sobre a nossa orientação sexual e ter um atendimento de qualidade. Certo que esse atendimento aqui não é generalizado, porque só existe um ambulatório. No entanto, é um avanço, né? Visto outros estados que não têm esse direcionamento ainda, né? Sabemos que ainda há muito por avançar. As principais dificuldades que a gente encontra em se organizar politicamente, primeiro, é pensar essa história da institucionalização e não institucionalização, né? Esse, nos anos 2000, era um tema central, né? Alguns movimentos pensavam, ah, a gente vai trabalhar de forma autônoma, a gente não quer contato com o estado, a gente não quer construir uma ONG, né? Uma organização não governamental, então a gente vai ser um grupo autônomo. Então, vários grupos, né, passaram por esse caminho, outros pelo processo da institucionalização. E nos dois, há seu ônus e bônus, né? Os grupos que, por exemplo, aqui em Pernambuco, são dois grupos que têm essa institucionalização, né? Enquanto organização não governamental. Os demais são grupos autônomo. Isso, às vezes, ajuda, né? Porque a gente consegue fazer um controle social mais específico e de forma autônoma. No entanto, impede da gente fazer algumas mobilizações de recursos, né? Para que a gente possa potencializar nossas ações. Então, isso tem que ser um pouco mais refletido. Então, essa foi, nos anos 2000, uma das dificuldades, né? Que trazia várias discussões. E o outro, a outra que eu penso que é muito específica, é a questão da gente saber lidar com as outras pessoas. pensar qual é o objetivo mesmo do movimento social, né? Como é que a gente tem dialogado entre nós mesmas, como é que a gente pode caminhar juntas com nossas diferenças, né? Com nossas dificuldades. E pensando especialmente como nós podemos nos ajudar, né? Pensando que o mundo lá fora é extremamente misógino, machista, lesbofóbico e que a gente precisa criar espaço de resistências. Não guetos, né? Mas espaço de resistência onde a gente possa se acolher e pensar como é que a gente vai lidar, né? Estratégicamente, politicamente, contra essas formas de opressão, né? Então, eu acho que é um desafio, porque nem todo mundo consegue lidar com os movimentos, porque há um processo de hierarquia, há um processo de mortes simbólicas, de organização que às vezes exclui, que às vezes inclui. Então, assim, há vários conflitos e esses conflitos criam vários processos também de adoecimento, né? Na minha pesquisa agora, eu tô concluindo, né? Eu tô vendo o quanto esse processo das relações interpessoais, que não são só relações interpessoais, né? Que tá ligado com as questões políticas, enfim, no geral, no todo, né? Se é que assim podemos chamar. Mas essas relações têm sido um pouco conflituosas, né? Pra gente poder organizar esse movimento e ter mais força política. Então, essa é uma questão que pesa bastante. O movimento na década de 70 e 80, pra mim, ele almejava, né? A construção de pensar a partir das identidades, né? Pensar essa organização do movimento. A gente sabe que no final da década de 70, foi criado em São Paulo o Grupo Somos, né? E nesse Grupo Somos havia várias pessoas, né? Gay, lésbicas, bissexuais, não sei, mas lésbicas, enfim, várias identidades que pudessem pensar como era que ia organizar um grupo que fizesse resistência, né? A heteronormatividade, né? Como obrigatória. Então, esse processo de pensar essas formas de resistência, né? Foi muito importante porque nessa organização, né? Dentro dessa organização mais política do Somos e de outros grupos no Brasil que foi pensado essa articulação, dentro desses espaços havia também machismo, racismo, né? Muitas questões que a gente precisava, as feministas, as lésbicas que entrevistei da época, elas diziam, olha, dentro do grupo a gente éramos poucas. Porém, nós queríamos pensar a nossa articulação política. Quais eram as nossas pautas, né? O que a gente queria. Então, quando a gente colocava nossas pautas específicas, havia um silenciamento. Havia um não ir juntos, né? Porque essa pauta não é uma pauta de todo mundo. Então, não é uma pauta que vai ser priorizada. Então, por isso, houve esses rastros, né? Em vários grupos. Só que, enquanto políticas públicas, né? O que as lésbicas pensavam naquela época, né? Era a questão da saúde, a questão da visibilidade, era um fator bem importante, né? Porque, pra você pensar o respeito, a implementação de políticas públicas, você precisa existir. Então, naquela época, na década 70, 80, havia uma necessidade que as lésbicas fossem reconhecidas enquanto sujeitas, né? Pra que fosse pensado uma política direcionada pra essas mulheres. Então, foi um processo de muita resistência política, pra que hoje a gente consiga estar estudando sobre lésbicas. A gente possa estar organizando esse evento e vários outros, né? Então, é um processo árduo de muita resistência. A gente tá vendo, né? No Brasil, o que é que tem acontecido com essa falácia da ideologia de gênero, né? Hoje, inclusive, é o dia da eleição e eu, com uma forma de resistência, vim gravar esse vídeo pra que vocês pudessem discutir um pouco sobre essas questões. A última pergunta, ela fala aqui, por que você acha que o movimento se enfraqueceu? Assim, na minha perspectiva, o movimento, ele não enfraqueceu, assim, de uma forma muito radical. Mas eu acho que teve uma reorganização do movimento lésbico. Houve uma reestruturação do que era prioridade. Talvez tenha enfraquecido no sentido de que há algumas militantes, uma delas que eu entrevistei pro meu TCC, ela disse, eu estou cansada, que foi Neuza das Dores, né? De tanta briga, eu tô cansada, eu não aguento, eu prefiro me retirar. Então, um desses pontos, esse é um dos pontos bem polêmicos, né? A gente pensar a organização do movimento, porque há brigas políticas, há tendências, há... Enfim, há vários conflitos e isso faz com que os movimentos, às vezes, se enfraqueçam. Porém, mais recentemente, uma das coisas que eu tenho dialogado muito nos espaços que eu estou, é a gente pensar o que é que nos unha, né? Temos nossas diferenças, temos nossos problemas, assim, em todos os espaços que a gente está. Porém, a gente tem que pensar o que é mais palpável, né, pra esse momento, como é que eu consigo lidar com essas questões de uma forma, ah, eu posso praticar, eu posso fazer tantas coisas, mas desde que haja respeito, né, respeito com a companheira. Então, acho que esse respeito mútuo, né, essa... Não posso nem dizer cumplicidade, mas essa parceria da gente se fortalecer, porque a gente só consegue fazer movimento social quando a gente está fortalecida. Se a gente não estiver fortalecida, a gente não consegue, né, porque o movimento não é um mar de rosas, né, como algumas pessoas pensam, assim como em nenhum outro lugar. Existe muito conflito, muitas coisas que precisam ser revistas, porém, a gente precisa pensar, né, inclusive por que tantos conflitos, o que é que impulsiona essas questões, né, nas relações, né, humanas. Então, são coisas que a gente precisa pensar um pouco. Mas aí eu queria deixar pra vocês também um pouquinho do que eu estou estudando agora, né, pra dissertação do mestrado, que é pensar quais são as teóricas lésbicas que estão, né, trabalhando e pensando, né, o que seria o feminismo lésbico, né. A gente sabe que o feminismo, ele foi pensado, né, pra emancipação das mulheres. Só que a emancipação das mulheres de uma forma uma, né, aquela mulher universal, onde a mulher branca, a mulher que é heterossexual, né, enfim. Então, a gente, quando vai pensar o feminismo lésbico, o cerne, né, desse feminismo é pensar a sexualidade também como uma forma de opressão. E a gente sabe que existem várias opressões, né, opressão de gênero, opressão de raça, opressão de classe e também a opressão sexual, que é uma das questões que, muitas vezes, os movimentos feministas deixam a desejar. Não só os movimentos feministas, mas também várias pesquisas, né, que a gente tem construído no Brasil. Então, pensar a sexualidade como campo de opressão também é uma... E aí, pensando um pouco sobre o feminismo lésbico, uma das coisas que eu tenho refletido um pouco é sobre a questão da identidade, né, como os movimentos têm pensado essa questão da identidade e como nós pesquisadores também temos pensado como é que tem sido essa organização identitária dos movimentos, o que é que isso aprisiona, o que é que não aprisiona, né, quais são as teóricas lésbicas ou não lésbicas, mas que estão discutindo, né, a lesbianidade como uma ferramenta política. E aí, para deixar de dica para vocês, tem algumas autoras, né, que trabalham pensando a lesbianidade enquanto uma ferramenta política, né, dentre as autoras que eu uso, Gayle Ruben é uma antropóloga, né, norte-americana, que ela é estratégica para pensar um pouco, né, o sistema sexo-gênero, né, que foi um conceito que ela pensou para dissociar o sexo como questão biológica, né, e o gênero como questão social, né, então ela desvinculou o biológico do social fazendo essa distinção. E aí ela trata um pouquinho da relação, né, com o capitalismo, o texto dela de 1975, que é o Tráfico de Mulheres, nota sobre a economia política do sexo. Então, ela vai fazer um pouco da análise do sistema de parentesco, como esse sistema de parentesco são formas de organização social, são formas também de aprisionar, né, os corpos a partir do processo da reprodução, né, a questão do patriarcado como uma forma de dominação masculina, né, e o parentesco como uma organização que confere poder, mas confere poder aos homens, né. E aí ela faz uma crítica em relação ao capitalismo, que é a partir dessa análise que o capitalismo de forma global tem pensado, tem pensado, né, o domínio do sexo e o gênero tem pensado o domínio dos corpos, né, então tudo isso ela vai trazer uma análise muito bacana para que a gente entenda um pouco, né, como é que tem sido essa discussão sobre feminismo lésbico pensando desde o final da década de 70, né, a primeira autora que começou a trabalhar essa questão não foi Guilherme Rubens, mas Guilherme Rubens para mim ela traz uma estrutura bem organizada teoricamente para pensar os pilares, né, do patriarcado e como esse patriarcado ele tem tolido os corpos, né, e inclusive nossos corpos, né, corpos lésbicos e bissexuais e também de mulheres heterossexuais. E aí tem Monique Wittig, que é uma autora também francesa, que ela escreveu o título, o texto em 1970, ninguém nasce mulher, então ela vai trazer também uma análise da base da sociedade estar na heterossexualidade, então a sexualidade como o controle dos corpos, né, o controle a partir do patriarcado, né, que é dominado pelos homens, né, que ela traz também essa questão de pensar a partir do biológico, né, as saídas, né, desse caminho, então ela critica um pouquinho esse conceito do que é ser mulher e ela constata já na década de 70 que o que faz uma mulher é uma relação social específica com o homem, né, e na época dito lesbianismo, né, é um conceito, ela reconhece o conceito, né, que está mais além da categoria do sexo, no caso das amordaças que o sexo nos aprisiona em várias organizações sociais. E aí Monique Wittig também, na década de 70 ainda, ela escreveu o texto, o pensamento hétero, né, nesse texto ela traz várias contribuições pensando o pensamento hétero enquanto um pensamento que oprime, não só um pensamento, né, mas uma organização social ou uma organização política que oprime não as lésbicas, né, mas oprime também os homossexuais e muitos diferentes, muitos outros, né, oprime todas as mulheres e também as categorias de homem. Então ela vai dizer que as lésbicas nesse texto não são mulheres, né, e ela nega essa categoria de sexo, né, porque a categoria de sexo biológico está muito ligada à questão da reprodução. Então se as lésbicas não estão nesse papel da reprodução porque não estão com os corpos disponíveis para os homens, né, mesmo sabendo todas as outras métodas para se construir, né, a reprodução, mas ela nega esse lugar porque quando ela nega esse lugar ela vai dizer, olha, nós lésbicas estamos aqui fora desse lugar de acessibilidade para os homens, né, então ela vai trazer essa construção, né, e é muito importante quando a gente pensa, né, como assim as lésbicas não são mulheres, né, eu ficava pensando, não tem como, nós somos mulheres, certo, ok, mas pensando justamente nessa negação, né, dessa misoginia, desse processo que coloca os nossos corpos a serviço do outro, né, então os nossos corpos precisam estar ao nosso prazer, né, a nossa construção, aos nossos desejos e não ao desejo patriarcal. Então ela vai dizer que o pensamento hétero desenvolve uma interpretação totalizante, né, da história e da cultura, né, Então a sociedade heterossexual oprime todas as pessoas, né, inclusive os homens, né, porque os homens precisam estar nesse lugar que foi construído culturalmente para eles, né, o homem não pode chorar, não pode sentir, enfim, várias questões. Então isso dá muitas questões para a gente pensar, né, sobre as discussões que a gente precisa refletir sobre esses lugares, né, que são cristalizados na sociedade, infelizmente, né, hoje a gente tem construído um pouco mais essa não cristalização desses corpos, mas ainda é um processo muito lento, né. E aí também tem Adriane Rich, que na década de 80, ela vai escrever Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica, ela vai fazer uma crítica, né, à heterocentricidade, como ela chama, e mesmo entre as feministas, né, porque ela faz uma crítica como o movimento feminista reproduz também essa heteronormatividade, né, e ela fala do apagamento, ela faz uma denúncia do apagamento da existência lésbica, ela sugere que deve existir um aponte entre as diferenças, né, dentre as diferenças entre as lésbicas e as feministas, porque, por essa crítica que ela faz, que o movimento feminista, né, ela diz o seguinte, a suposição de que a maioria das mulheres são heterossexuais de modo inato coloca-se como um obstáculo teórico e político para o feminismo, né, então, assim, como eu falei no início, o movimento feminista foi pensado a partir dessa construção que todas as mulheres eram heterossexuais, né, então, não foi pensada uma política do sexo, como o Guilherme vai sugerir que a gente crie uma política do sexo, então, ela pensa a existência lésbica, inclui também a ruptura de um tabu, né, a rejeição de um modo compulsório de vida, e é também um ataque direto e indireto ao direito masculino, né, de ter acesso aos nossos corpos, então, ela faz essa crítica e é uma das autoras também muito importante. Jules Falquet, que também é uma francesa, que ela vai, é, ela escreveu o texto Romper o Tabu da Heterossexualidade e Contribuições da Lesbianidade como Movimento Social e Teoria Política, então, ela vai pensar a lesbianidade como um movimento social e também como uma teorização política, então, eu acho que, é, algumas pesquisadoras, né, no Brasil também, os movimentos têm pensado como é que a gente deve pensar a estruturação de um movimento, não só um movimento político, lésbico, feminista, mas também pensar nessas construções epistemológicas, né, dentro das academias, dentro das universidades, de como é que a gente tem pensado esse processo de articulação entre teoria e prática, mas também fazer essa análise, né, dessa construção da lesbianidade como um movimento social e político. E aí, ela vai trazer esse questionamento também que a heterossexualidade não é natural, mas é social, não é uma prática sexual, mas sim uma ideologia, né, então, pensar essa prática sexual como uma ideologia que domina os corpos, que domina as pessoas, que domina a organização toda do parentesco, é uma questão que tem muitos panos para a manga, né, então, quem vai estudar, quem está na graduação, enfim, que mesmo quem não está na universidade, que quer dar uma lida sobre o que é que esses autores têm dito, né, e fazer uma leitura crítica é importante, porque a partir daí a gente vai entender várias questões que são nocivas aos nossos direitos, né, mas que ainda, inclusive, dentro dessas pesquisas todas que se tem no Brasil, ainda é muito incipiente trabalhar a sexualidade como uma forma de opressão, né, infelizmente. E aí, Guilherme também, ela vai trazer um outro texto de 2012, que é Pensando o Sexo, notas para uma teoria radical da política da sexualidade. Então, ela vai mencionar para a gente uma legislação sexual, né, que vai punir as drogas, a homossexualidade, a contracepção, as infrações geracionais, a educação sexual, a pornografia, o sexo antes do casamento. E aí, essa legislação, né, vai incentivar a lei da proteção da família foi criada nos Estados Unidos em 1979, a ordenação do sexo e da sexualidade como algo biológico, a criminalização da prostituição, né, a sexualidade inacessível à análise política, raça e gênero como identidade biológica, em vez, né, de constituições sociais, desencorajar a masturbação, né, que seria o controle dos nossos corpos, e, por fim, a castidade, né. Então, quando ela faz essa análise, né, que é o Ruben, a norte-americana, ela fez essa análise a partir, né, do seu lugar de fala, mas a gente pode entender que essa análise se dá em vários, pode ser aplicável, né, em vários outros lugares, porque realmente essa questão é meio que global, né. Então, ela sugere uma teoria radical do sexo, né, então, pra ela, essa teoria radical do sexo deve identificar, descrever, explicar e denunciar, né, as injustiças eróticas e a opressão sexual, né, então, ela vai dizer que deve produzir descrições ricas da sexualidade, né, eu tava lendo alguns textos, né, sobre sexualidade na antropologia, e, infelizmente, há um certo descaso com essa pauta, porque quem estuda sexualidade no Brasil ainda é meio, ó, vamos deixar aqui de lado, não é teorização, porque a sexualidade não é uma questão política, ainda tem um monte dessas coisas. Então, essa teoria radical do sexo é importante, né, o que ela menciona, pra gente pensar o não-essencialismo sexual, né, pensar a sexualidade como um produto, né, da atividade humana, assim que ela faz um comparativo com dietas, o medo do transporte, o sistema de etiquetas, as formas de trabalho, é, tipos de entretenimento, processo de produção e modo de opressão. E aí, ela também faz uma crítica, né, ao feminismo, que ela vai dizer que, é, na ausência de uma teoria radical, mais articulada do sexo, muitos progressistas se voltaram ao feminismo, buscando orientação, mas a relação entre feminismo e sexo é bem complexa, né, devido a sexualidade ser um erro entre as relações, entre os gêneros, muito da opressão de mulheres é suportada e mediada através de, constituída da sexualidade, né, o feminismo sempre foi vitalmente interessado no sexo, mas houve duas correntes do pensamento feminista sobre a matéria, né, ela vai dizer, seja qual for a posição feminista sobre sexualidade, é, que precisa ser pensado, né, esse alcance dessa dominância, a existência dessa discussão, né, e assumir automaticamente, né, que o feminismo deveria ser a teoria de opressão de gênero, e dentro dessa opressão de gênero, deveria também estar o lugar da teoria da sexualidade, né, só que ela faz a crítica dizendo que não há, né, infelizmente a gente vê ainda hoje, esse texto foi de 84, mas foi traduzido no Brasil em 2012, mas a gente vê que a questão de lidar com o desejo, com o erótico, né, com essa opressão sexual, ainda não está, é, infelizmente potencializado dentro dos movimentos feministas, ainda não é uma maneira de luta, né, assim como não é ainda uma maneira, uma maneira não, uma, ainda não é um campo de pesquisa tão amplo, né, quando a gente vai pensar a interseccionalidade, a gente pensa muito mais, é, em gênero, raça e classe, e deixa um pouco de lado a sexualidade, né, então eu acho que essas teóricas são importantes para a gente pensar um pouco, existem várias outras autoras pensadoras, né, Azaldu, Aldi Lorg, Bruno Irineu, Jasbir Kual, Otis Curiel, Patrícia Alessia, Regina Fachini, Tania Navarro, Yudeksi Espinoza, Zuleiri Paiva, e tantas outras mulheres que estão pensando, né, sobre o feminismo lésbico, pensando a sexualidade, nesse campo mais amplo, então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né, espero que vocês gostem, né, críticas, contatos, podem acessar no Facebook, Ana Carla Lemos, eu também tenho uma página de poemas no Facebook com o mesmo nome, né, eu desejo que vocês tenham um ótimo encontro, e que seja tudo bem, um abraço, tchau. Tchau.